Música Ei gente, cuidado com o lance de arena Operação agora na raiz Zé Trubão Alô gente, realmente pra ver como é que é Cadê o grito das mulheres? Ei mulher, você está devagar Cadê o grito das mulheres? Cadê os machos no rodeio? Pega a pilha primo, está marcando bolinha Aonde? Tipo a viatura malandro A primanha da geral O Zanata no seu show O rodeio pesado, a grande final Música Close my eyes to see the light Puxa o freio de mão desse trem aqui O motorista, o maquinista Segura pra mim o rodeio O maquinista, o maquinista está emocionado Abertura, deixa eu ver aqui Câmeras close, microfones please Olha aqui, adesivo aqui Primo A C&T do Brasil, turquim Fazendo o T das mel do Brasil Você que é um tropeiro Você que é apaixonado pelo rodeio brasileiro E faz parte do curral de elite Diga-se de passagem como diz o Neto Nosso amigo Neto Qual que é a emoção de estar numa final De um campeonato pesado desse? Aqui é Rosetta, chefe Tem pra ninguém, pode procurar Não tem pra ninguém, cunhado Tem pra ninguém Agora eu quero chamar esse cara aqui O filmador Atenção a transTV Se o filmador marcar, nós vai amarrar ele Vem pra cá Abre o banco aqui do Bubble Bee Ajuda eu aqui, meu grande Porque esse carro aqui é americanizado Eu não dou conta de abrir esse trem aqui, não Já abre aqui, senão vão punhar no croque Tomei Segura pra mim, tipo Vem pra cá Eu fiz questão de fazer isso aqui Porque Falar a verdade pra vocês, gente Eu A gente Nós vivemos todo final de semana na estrada E esse cara aqui Junto com a A staff Ou falar o português Batido e claro A equipe de produção Da equipe Rosetta é fantástica É de aze É fundo de curral É fora de curral A gente põe pra lascar mesmo Eu mando essa daqui Pro seu filho, o Tutu O priminho dando o seu show E pra você Pra toda a staff Ou staff Que fala os gringos, sei lá O nome desse trem Mas é a número um do Brasil Com muito respeito Muito carinho Muito obrigado, Miroca Do fundo do coração A primoiada geral Aê, meu grande Entrou na carruagem do Turquinho O povo do lado de cá Segura O povo do lado de cá Tá parado Cadê o gringo do lado de cá Parou, parou, parou Pra ver como é que é Cadê o gringo das mulheres Aê, meu grande Aê, meu grande